Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marjorie, eu sou do canal Minha Pata e hoje especialmente eu vim aqui mostrar pra vocês o efeito que tem o catnip nos meus gatos. Eu tenho dois gatinhos, o Misael e a Preta, e eles amam. O catnip pra eles funciona muito bem. Eu uso o catnip spray, mas pra eles tanto a ervinha quanto o spray funciona perfeitamente. Eu vou mostrar o efeito nos meus gatos, mas cada gatinho é diferente. Em alguns gatos não faz efeito catnip, em alguns gatos não faz efeito spray, em alguns gatos não faz efeito ervinha. Então cada gato é um gato e eu acho interessante experimentar, sempre experimentar. Já adiantando, eu vou deixar o link na descrição de onde eu compro meus produtos, de onde eu tenho meus produtos. Tem a lojinha do canal Minha Pata agora, não faz muito tempo. E ali vão ter, com promoção, tem desconto, frete grátis. Dá pra fazer em até 10 vezes sem juros, vou deixar o link na descrição ali embaixo. E ali vocês podem estar adquirindo também, se vocês gostaram, querem experimentar nos gatinhos de vocês. Então gente, eu tô aqui com o catnip, larva do gato. Eu tô em formato de spray. Nos meus gatos, os dois funcionam. Tem gatinhos que o spray não funciona, que só funciona ervinha. Então vai depender de cada gato, de gato pra gato. Mas nos meus funciona muito esse aqui. Esse aqui, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Vamos dar um lado, tá bem agora. Vamos, minha criança. Vamos, meu bebezinho. Esquensinho da mãe. Vou passar aqui pra vocês verem. Hum, o que que foi? A Vale já foi na cadeira. Preta, ela já começou a se esfregar no chão. Vem um pouquinho no chão, como ela é spray. Olha só. Olha, gatinho. Os dois ali. Preta, vem cá, mãe passa no chão. Olha só ele. Meu garotinho. Olha só. O que que foi, Preta? Super funciona neles. Catnip. Opa. 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 Então, gente, meu primeiro vídeo aparecendo aqui, caso vocês gostem, deixe nos comentários pra mim fazer mais vídeos sobre quais assuntos vocês gostariam de conversar ou que vocês gostariam que eu testasse nos meus gatinhos. E é isso, até o próximo vídeo.